Olá a todos, mais um vídeo de Leituras Lidas e aqui eu trajo vocês Lendas do Universo DC, Quarto Mundo de Jack Kirby, o volume 5 da série, a continuação da série que traz a obra Quarto Mundo, como o título diz, que se convencionou chamar os vários gibis que o Jack Kirby, Jack Kirby como eu gosto de falar, ele escreveu e desenhou para DC Comics no início dos anos 70, com conceitos, personagens, cenários, que até hoje era permeio e imaginário da editora, aqui a gente tem um grande Dubilex, sou fã do Dubilex, desde os gibis do Superboy, desde os anos 90, e aqui é até hoje permeio, essa edição aqui foi lançada em 2020 e tem o preço de capa de R$ 26,90, edição número 5, certo? E aqui, cara, é uma série de histórias fantásticas, onde o Tom é a ultra realidade, certo? Por exemplo, a Legião Jovem de Mioça encontra um monstro do lago, aí a gente tem essas viagens do passado, onde uma câmera registrou um ser de um tempo esquecido, né? As histórias do Sr. Milagre são todas calcadas no escapismo sensacional que ele faz, das grandes máquinas e as grandes apetrechos que ele mesmo constrói para se mutilar, certo? Uma coisa meio sadomazô, inclusive, né? Então, a gente tem isso, aqui a gente tem o assalto à vida do Scott Free, né? Pelas fúrias femininas, a gente vê a grande barda em ação, né? Grande mesmo, né? E gostosona barda, certo? Muito legal mesmo, né? A gente vê o Jimmy, né? Envolto com a Legião Jovem, que eram clones, certo? Do projeto, né? Na época era só projeto, depois virou o projeto Cadmus, certo? Nos anos 90, na DC, a gente vai vendo eles pentelhando por aí, certo? Em aventuras envolvendo clones. Esse é a Legião Jovem, são clones dos cientistas do projeto. Ai, meu Deus, que loucura, certo? Então é isso, cara. Talvez, no Gibi, a gente vai ter a história, a ótima história do povo da eternidade, né? Vou encontrar você no ontem, mostrando o que aconteceu depois que eles viajaram Através dos feixes ômega, né? Do Darkseid, que mandou eles através do tempo em várias regiões diferentes, né? O Gandiosso, o Viking, né? A Belos Sonhos, certo? Bem legal isso tudo, né? Essa viagem kirbiana através do tempo, certo? Talvez a história mais emblemática que a gente vai ter, certo? É a história final, né? New Gods, certo? Vou passar aqui, pronto. Essa aqui é a New Gods, onde a gente tem aqui, né? A gente vê o passado de Darkseid, né? A gente vai ver a mãe do Darkseid, meu Deus. A mãe do Darkseid, na sala de jantar. A gente vai ver o passado dele e Isaías, né? Ou, como comecemos hoje em dia, o Pai Celestial, no que seria a origem do conflito entre Apocalipse e Nova Gênese. Sensacional. É um gibi contado, então, grandioso. Uma mistura do judaísmo cristão, certo? Do nosso mundo, né? Nossa cultura. Com um libero, né? Contra o fascismo e o totalitarismo na visão de Darkseid e seu Apocalipse, onde todos devem obedecer o grande líder, certo? Tudo isso sobre a batuta do genial texto de Jack Kirby e sua arte fantástica, né? E fandárdiga. Aqui a gente tem alguns textos, né? Explicando alguns personagens. Grande Barda, Grande Urso, Corredor Negro, né? Essa publicação eu acho excelente, muito boa. E é um meio de conhecer mais profundamente o trabalho do grande Jack Kirby no Brasil. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários. Se inscrevam no canal. Apeço de notificações. Obrigado a todos e saudações.